Energia semanal de 18 a 23 de setembro de 2023, bora ver como vai ser a semana, bora descobrir, já vai escolhendo, escolhe opção 1 ou opção 2 aí pra sua semana, tá? Já deixa o seu coraçãozinho, já deixa o seu comentário de gratidão, já me segue nesse perfil pra ficar por dentro de todas as novidades E pra quem não me conhece, eu sou a Haline Pinheiro, taróloga, cartomante, terapeuta, olística, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este perfil, tá? Só um recadinho pra vocês, que lá naquela rede, sabe? Mesma dessa plaquinha aqui de cima, nós vamos voltar com as tiragens semanais de fim de semana também, tá? Só peço um pouquinho de paciência pra colocar tudo em ordem, tá? E pra quem não sabe, é o canal Simpáticas e Simpatias, tá? Lá eu vou voltar com as tiragens de fim de semana e de semana, tá? Mas vamos pra quem escolheu a opção 1, uma semana pra vocês tomarem alguns certos cuidados, tá? Cuidado com algumas ilusões, cuidado com algumas fantasias na vida de vocês Mas uma semana que vem muita justiça, principalmente pras mulheres, tá? Principalmente pras mulheres que escolheram o montinho de número 1, vem uma semana de justiça Uma semana onde a justiça vai ser feita na vida de vocês Tudo aquilo que for justo, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for do merecimento de vocês Vai chegar até vocês, tá? Somente cuidado com as ilusões Pra quem escolheu a opção 2, cuidado com os medos Cuidado com os medos de perder dinheiro, medos de não ter dinheiro Medo de não ganhar dinheiro Todos os medos relacionados com as finanças de vocês Cuidado com esse medo, cuidado com essa vibração Tudo aquilo que também for justo, tudo aquilo que for bom pra vocês Vai acontecer, não precisa desse medo, não precisa dessa insegurança Quanto mais você vibra nesse medo, quanto mais você vibra nessa insegurança Mais o dinheiro se afasta da sua vida Então toma cuidado com esses medos, cuidado com essas inseguranças Vem coisas boas pra vocês, tá? Então já desejo uma ótima semana Gratidão por você estar nesse vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo